Pessoal, esse aqui é o Kindle, né? O 7, 7 polegadas. E eu vou dar uma dica aí para quem usa ele para ler artigo científico, né? Que é em PDF. Às vezes é difícil. Então, tem uma forma bem simples de converter para o formato MOB. Então, por exemplo, é um artigo que é mais um review, mais textual, fica legal. Vou abrir um aqui, ó. Só que eu fui, tá vendo? Esse é um artigo no formato Kindle, né? O que eu faço? Normalmente eu copio ele sem converter e ele convertido. Então, a parte da leitura é mais confortável aqui. Ler em formato. E quando você precisa das figuras, você vai no original. Agora, se for uma análise, um review, né? Às vezes mais textual, é legal você ter aqui. E é bem simples. Eu vou mostrar aqui, ó. O primeiro passo aqui é você saber o seu e-mail Kindle, sabe? Todo Kindle tem um e-mail que você pode passar. Tá? Então, você vai aqui, sua conta. Tá vendo aqui, ó? Endereço de e-mail do Kindle. Que é o que você vai usar para mandar os seus PDFs, se você quiser PDF. E o formato convertido. Então, o meu aqui é esse, geis, arroba 95kindle.com. Todo mundo vai ter um. Eu acho que você pode até mudar aqui esse My Kindle. Não lembro, não. Mas você pode mudar esse e-mail para uma coisa mais simples. Tá bom? Então, nós vamos lá que eu vou te mostrar como que colocam um artigo científico nesse formato já. Tá bom? Até aí, então. Vou para a tela do computador agora. Então, pessoal. Aí, você saber no e-mail, é só você vir aqui, ó. Compor. No meu, no meu, no caso lá, eu salvei, né? Esse é o meu e-mail. É bom, eu aconselho você salvar, porque fica mais rápido. Você coloca Kindle. E a única coisa que você tem que fazer é o seguinte. Você vai escolher um arquivo, por exemplo. Eu nem vou abrir, não. Vou arrastar um aqui qualquer. Né? É, de preferência um pequeno aqui para o teste. Ele baixou. E aqui, no assunto do e-mail, você vai escrever Convert. Em inglês, né? Convert. Pronto. Você pode mandar. O próprio Amazon vai fazer essa conversão, né? Eu mandei. O que é que acontece? Às vezes, chega um outro e-mail aqui para você autorizar. Ó, tá vendo? O suporte do Amazon Kindle. Então, você tem que... Você vê esse e-mail. No caso, tá vendo aqui, ó. Tá perguntando se é para converter mesmo. Eu vou e verifico. Pronto. Você só tem que fazer esses dois passos. Coloca o assunto como subjet, como convert. Anexa o arquivo que você quiser. Eu ainda não fiz vários. Mas eu acho que talvez se você colocar vários, ele converte também. É um exemplo. E com esse e-mail, você verifica. Aí ele... Quando você abre o Kindle agora, o arquivo vai ser... Vai fazer o download para o arquivo. Ok? Então, vamos lá ver, né? Como ficou. Pessoal, o que eu fiz, então? Eu baixei duas vezes. Eu baixei ele convertido e baixei ele normal para vocês verem. Vou abrir aqui o normal. Tá vendo? A fonte, né? Aqui é o PDF normal, né? Então, às vezes, ó. Você vai ter que ficar... Dá para trabalhar assim, mas você vai ter que ir... Sempre está mexendo na fonte, né? Aqui é o PDF normal. Vou abrir aqui agora. E esse aqui é o convertido. Ó. Tá vendo? Aí ele já joga para a fonte, né? Do Windows. É mais... Digamos... Do Kindle. É mais confortável, né? Tá vendo? Ó. Tô voltando aqui. Ou seja, né? Uma fonte mais amigável. Como se fosse um livro Kindle mesmo. Fica mais fácil de você ler, né? Ó. É o mesmo artigo, só que convertido para o formato do Kindle. Tá bom, pessoal? Só... Vê, ó. Vai ter a capa aqui, né? Aí, a capa da... Então, pessoal, às vezes um artigo de revisão, uma coisa que tiver muito texto, é interessante você fazer essa conversão. Tá bom? Beleza, então. Até mais, né? Até a próxima, então. Tchau, tchau. Tchau.